Adivinhe os personagens pelo quebra-cabeça. Fala galera do Curioso Quiz. No vídeo de hoje, vocês terão que adivinhar os personagens através do quebra-cabeça. Não se esqueça de anotar sua pontuação. Cada resposta correta vale um ponto. E conte nos comentários o seu nome e qual foi o seu resultado. Você está no Curioso Quiz. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de deixar o seu like. Número 1 Qual é o personagem? Número 2 Que personagem é esse? Número 3 Qual é o personagem? Número 4 Que personagem é esse? Número 4 Número 5 Qual é o personagem? Número 6 Que personagem é esse? Número 5 Número 5 Qual é o personagem? Número 5 Que personagem é esse? Número 9 Qual é o personagem? Número 10 Que personagem é esse? Número 11 Qual é o personagem? Número 12 Que personagem é esse? Número 13 Número 13 Qual é o personagem? Número 14 Que personagem é esse? Número 14 Número 15 Qual é o personagem? Número 16 Que personagem é esse? Número 15 Número 17 Qual é o personagem? Número 15 Número 18 Número 18 Que personagem é esse? Número 19 Qual é o personagem? Número 16 Número 16 Número 21 Que personagem é esse? Número 23 Quê personagem é esse? What? Número 24 Número 21. Qual é o personagem? Número 22. Que personagem é esse? Número 23. Qual é o personagem? Número 24. Que personagem é esse? Número 25. Qual é o personagem? Número 25. Qual é o personagem? Número 25. Qual é o personagem? Diga nos comentários sua pontuação. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. E aqui estão dois vídeos incríveis para você continuar se divertindo. Número 25. Qual é o personagem? 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 Obrigado.